No dia 6 de março, aconteceu em Pontes Lacerda a audiência pública que debateu a situação do preço do leite na região. Um assunto debatido uma semana antes do anúncio da pandemia causada pelo novo coronavírus. Na referida audiência, o movimento Beba Mais Leite definiu naquela ocasião que no dia 31 de março iria ocorrer uma paralisação no fornecimento de leite às indústrias caso não houvesse avanço nas negociações. Mas com a pandemia, os produtores suspenderam a paralisação. No entanto, de lá para cá, o preço do leite na região, que já era defasado, ficou ainda mais desvalorizado. Segundo dados do movimento Beba Mais Leite, o preço do leite na região no início de março ficava na média de R$ 1,02, no restante do Estado, em média de R$ 1,17. No pagamento de abril, os laticínios abaixaram o preço na região oeste, pagando menos R$ 0,15, ficando na casa dos R$ 0,87, em média, o preço do litro do leite. Diante desta situação, o movimento Beba Mais Leite realizou na tarde de ontem, em Adrianópolis, uma reunião justamente para discutir esta situação e definiu pela criação da APLO, a Associação dos Produtores de Leite da região oeste de Mato Grosso. Sendo eleito para o cargo de presidente, o produtor Luciano de Figueirópolis do Oeste. Quero aqui pedir para os produtores que a gente, como presidente da Associação dos Produtores de Leite, para representar os produtores de leite na região centro-oeste, a gente vai buscar melhora para a nossa região, para o pessoal do leite que está um pouco esquecido. E a gente luta pensando no produtor, porque a gente é produtor. E a nossa luta que vem acontecendo, a união dos produtores nos grupos de WhatsApp, nas reuniões nossas de todas as cidades, foi que chegou no objetivo de nós fazer uma associação em busca de melhora para os produtores. E nós queremos que vocês associem a essa Associação dos Produtores de Leite para dar força ao andamento do nosso trabalho diante dessa associação. E também agradecer ao Valmir Moreto, que deu essa força com a assessoria de advogado, com alguns recursos, para a gente continuar durante essa epidemia. E agradecer a todo mundo que venha fazer parte dessa associação para fortalecer a região oeste de Mato Grosso. Segundo Cristiano Alvarenga, a APLO já definiu que a partir de 1º de junho haverá paralisação no fornecimento de leite se não houver um avanço na negociação, já que o valor esperado pela categoria é de R$ 1,37 pelo litro do leite. A reunião que nós, produtores de leite, diretoria da Associação Grupo Beba Mais Leite, a partir do dia 1º, nós vamos paralisar a entrega do leite. Não precisávamos chegar nesse ponto, mas infelizmente os laticínios, as indústrias dos laticínios, os fizemos, os fizeram nós chegarmos a esse ponto na paralisação. Além de receber R$ 0,15 a menos que toda a região, o restante da região do Mato Grosso, em plena pandemia eles abaixaram mais R$ 0,15. Em plena pandemia. Nós não fizemos a nossa paralisação em respeito à população matogrossense, respeito à população do Brasil, mas os laticínios não tiveram respeito e nos tiraram R$ 0,15. A partir do dia 1º de junho, se o laticínio não não pagar R$ 1,37, nós vamos fazer a paralisação. Você, lá na sua propriedade rural do restante da região oeste do Mato Grosso, não está satisfeito com o seu preço de leite? Faça você também a paralisação. Paralisação ordeira. Não precisamos brigar, não precisamos maltratar, humilhar as pessoas. Apenas paralisar. O leite é nosso, nós vendemos a hora que nós quisermos. E o preço, nós queremos o preço justo, de R$ 1,37. José Carlos, produtor de Conquista do Oeste, destaca a importância da criação da Associação APLO para defender o interesse dos produtores de leite da região oeste de Mato Grosso. E nós decidimos, criamos a nossa Associação dos Produtores de Leite da região oeste do estado de Mato Grosso para nos ajudar, para nos dar força para a nossa região. E nós decidimos aqui, com a nossa associação montada, a partir do dia 1º, se o laticínio, as indústrias não manifestar o preço que nós estamos reivindicando, R$ 1,37, nós vamos parar a partir do dia 1º. Então, fica aqui um convite para todos os nossos produtores. Vamos parar no dia 1º, se Deus quiser.